Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física, e hoje nós vamos resolver a última questão discursiva do INVI de 2019 para admissão em 2020. Então, vamos lá! Então, dá uma olhada aí na figura. Um profissional de iluminação deseja projetar um sistema de feixe de luz capaz de iluminar o fundo reflexível de uma piscina e o gramado posicionado logo após o lado A. Sua ideia é submergir parcialmente um bloco maciço em formato de paralelepípedo reto com uma fonte luminosa presa em sua base submersa B1, que emite um feixe de luz que percorre a trajetória mostrada na figura. O bloco é fixado por dois cabos horizontais presos à sua base não submersas B2 e ortogonais ao lado A da piscina, sendo um deles amarrado por meio de roldanas na tampa articulada do compartimento onde é guardado o material de limpeza da piscina e o outro na árvore. Considere que a piscina esteja completamente cheia com água e que a tração aplicada nos cabos seja metade do seu valor máximo para a ruptura especificado pelo fabricante. Calcule a altura do bloco. São dadas várias coisas aqui. E depois a distância D em que o bloco deve ser posicionado em relação ao lado A da piscina. Então, vamos começar refazendo essa figura para que a gente possa fazer as marcações necessárias das distâncias. Então, imagine que aqui esteja o bloco. Vamos supor que um pedaço H dele está submerso e nós temos um pedaço X que está aqui do lado de fora, esse pedaço aqui de cima, e até o fundo da piscina, vamos chamar de Y o pedaço que sobra. L é o comprimento total desse cara que vai estar aqui, L. Nós temos também a altura total aqui da piscina até o fundo dela, já que ela está totalmente cheia. Isso aqui vale 3 metros. e ele deu a trajetória de um raio luminoso. Esse raio vem aqui, bate no fundo da piscina, que ele fala que é refletor, e sobe aqui de volta. Nós sabemos duas coisas sobre esse raio luminoso. Primeiro, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, você pode marcar aqui que esse ângulo é igual a esse. E segundo, que esse raio sai na situação limite para poder iluminar toda a piscina. Então, aqui, você já pode marcar 90 graus, sendo esse ângulo aqui o ângulo limite L. E aí, se você olha para a figura como um todo, aqui assim também, você observa que esse ângulo também é L. O L de limite. Vamos chamar essa distância aqui de baixo de D1 até aqui a primeira parte, até a primeira reflexão, e D2 até a segunda, e a distância total que ele pediu na letra B é D1 mais D2. Então, vamos começar com o equilíbrio. Esse bloco está em equilíbrio dentro d'água. Então, nós vamos ter duas forças atuando. O peso aqui para baixo e o empuxo para cima. E essas duas forças têm que se equilibrar. Aí você fala, mas tem a tração que está prendendo esse cara do lado. Sim, mas tem tração de um lado, tem tração do outro. Então, esses caras não vão influenciar na vertical apenas o peso e o empuxo. Então, na situação de equilíbrio, o peso é igual ao empuxo. O peso é Mg, e o empuxo é M do líquido, V imerso vezes G. Corta o G e escreve que a massa é a densidade do bloco vezes o volume, volume total. Como é um cilindro, quem é o volume total? É a área da base vezes a altura. Então, nós vamos ter para o volume total, a altura é a lisão, para o volume imerso, uma altura que a gente chamou de H. Conclusão, a altura H é metade do comprimento desse tubo. A segunda parte é nós analisarmos a tampa. Porque a tampa, observa o seguinte, tem duas trações aqui nela. Por que tem duas trações? Tem uma roldana aqui, aí tem uma tração puxando para cá, tem outra tração puxando para cá. Vamos botar essas trações no mesmo ponto, desprezar o tamanho da roldana. E tem o peso da tampa aqui no meio dela. O que está acontecendo é que, para que haja o equilíbrio, existem forças aqui também, mas vamos fazer a soma dos momentos em relação a esse ponto. E essa soma tem que dar zero. E aí, para fazer essa soma dos momentos, vamos chamar de L aqui o comprimento dessa tampa, que ele deu, vale 1 metro. E vamos achar os braços de alavanca. Pessoal, quem é braço de alavanca? Basicamente, é força vezes distância. Então, observa aqui o seguinte, aqui na vertical, você tem a atuação da força peso, está vendo? Aqui no eixo vertical. O braço de alavanca é a distância desse eixo até o ponto em que nós estamos calculando o momento. Vamos chamar isso aqui de DP. Quem é esse DP? Veja que, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa de baixo, e como o peso fica na metade da barra, isso é L sobre 2 projetado com o ângulo alfa. Então, isso é cosseno de alfa. Já a tração, no caso, as duas trações, observe o seguinte, linha de ação da tração é essa horizontal. A distância até o braço de alavanca, até o ponto O, é essa daqui. Vamos chamar isso de DT, a distância da tração. Observa que isso é a projeção do L todo de frente para o ângulo, então, vezes seno de alfa. E para que haja o equilíbrio, como a gente já falou, a soma dos momentos em relação ao ponto O tem que dar zero. Então, vai ficar 2T vezes L seno alfa, que é o DT, tem que ser igual a P vezes L sobre 2, cosseno alfa. Então, substituindo os valores, a tração é metade do valor máximo, que é 30, então, vai dar 15. O L corta, o peso da tampa é 8, a massa é 8, então, o peso é 80, sobre 2 vezes cosseno alfa. Com isso, nós temos que a tangente alfa vale 4 terços. Tangente 4 terços, pessoal, é o triângulo 3, 4, 5. Então, seno é 4 sobre 5, e o cosseno é 3 sobre 5. O cosseno a gente não vai precisar aqui. Agora, olha de volta para a figura. Na figura, nós podemos escrever um pedaço X aqui, que é esse DT. Quem é esse DT, na verdade? Ele é L vezes seno de alfa, e seno de alfa é 4 quintos. Então, X é igual a 0,8. É esse pedacinho daqui. E por que isso é importante? Porque o X somado com o H, que está aqui embaixo, ele tem que fornecer o valor do L. E observa que isso daqui é o X, porque aqui está a tampa. Então, a projeção que a gente calculou é exatamente o pedacinho que está aqui para o lado de fora. Então, para finalizar essa primeira parte, o item A, H mais X tem que dar L, só que H é 1,5 L, e o X a gente calculou é 0,8. Então, 1,5 L é igual a 0,8, L é igual a 1,6 metros. E isso responde a letra A. E agora nós vamos fazer a lei de Snell nessa situação limite daqui. Então, vai ficar N da água seno de L é igual a N do A vezes seno de 90 graus. Substituindo os valores, o N1 é 5 terços, então, seno de L vai dar 3 quintos. É mais um ângulo bonito, né? Então, a tangente é 3 sobre 4. Agora, para a tangente, vamos olhar aqui para esse pedaço que a gente chamou de Y. Y mais H, pessoal, tem que ser igual a 3, né? Que é a profundidade total da piscina. Só que o H nós já calculamos, é metade do L, então, é 0,8. Então, o Y vale 2,2. Agora, observa esse trianglinho daqui. Nesse trianglinho daqui, você vê que D1 sobre Y é a tangente de L. Nesse triangulão daqui, você observa que D2 sobre 3 é a tangente de L. Então, vamos escrever isso agora? Só que se D1 sobre Y é igual a D2 sobre 3, você pode escrever como a soma dos numeradores sobre a soma dos denominadores. Isso facilita um pouquinho a conta, porque D1 mais D2 é o que você está procurando, é o D. Então, vai ficar 3 quartos, que é a tangente de L, é igual a D sobre 5,2. Conclusão, D igual a 3,9 metros. E isso encerra a letra B. E essa é a nossa última questão do I. Não acredito que essa tenha sido a questão mais difícil da prova, né? Normalmente, a questão 10 é uma questão bem puxada, mas também não é uma questão que você vai fazer imediatamente. É uma boa questão para você pensar um pouquinho e usa conceitos que ele está bem... que costumam cair bastante na prova do IME.